O que é overtrading e por que isso pode deixar você rico fazendo o trade esportivo ou rica? E eu não estou exagerando, não é apenas um clickbait, não, é simples, a estratégia é simples e você vai entender o porquê isso pode te deixar rico. Então se você está afim de fazer muito dinheiro com o trade esportivo, você precisa entender o que é o overtrading e vou explicar isso para você nesse vídeo, ok? Mas antes, antes, você já sabe, né? Se inscreva no canal se você não estiver inscrito e é sério, você tem um motivo muito simples para se inscrever. Nós fazemos várias aulas totalmente gratuitas aqui, são aulas que vão para dentro do nosso treinamento profissional, ou seja, são aulas de nível pró e eu faço elas gratuitas aqui para vocês, só que é só para quem está inscrito no canal e vai acompanhar a aula ao vivo. Se você não estiver inscrito, o YouTube não avisa você. Então se inscreva aqui no canal e do lado do botão de inscrição tem um sininho, clica no sininho que é para garantir que o YouTube te avise. Ricardo, eu quero que você mande esse link para mim, para eu não perder de jeito nenhum. Na descrição do vídeo tem o link da nossa comunidade do Telegram. Clica lá e eu mando o link lá para você, tá bom? E lá, além disso, eu mando o link das aulas, eu mando PDFs, estudos, áudios, vídeos, textos, uma série de outras coisas que só tem lá no Telegram. Então entra no Telegram também e também temos aulas ao vivo no Instagram. O link da descrição do Instagram também está aqui embaixo, tá bom? E um outro recadinho para você, no final do vídeo eu vou dizer para você como é que você pode ganhar o nosso treinamento gratuito, tá bom? Gratuito. Segura aí que no final do vídeo eu vou dizer para você. E já vai deixando o like no vídeo também, senão você se esquece no final que você está ligado, né? Bora! O que é overtrading? E por que isso pode deixar você rico? Isso é muito simples. Overtrading é nada mais nada menos do que operar um volume maior de jogos. Só que não é só um volume maior, é um volume muito grande de jogos. Porque se eu falo assim, ó, hoje eu opero três jogos por semana. Aí você fala, eu vou operar mais, aí eu vou operar cinco jogos por semana. Não, isso não é overtrading. O overtrading é fazer muitos jogos. É um volume muito alto de operações. Então eu já faço aqui uma pergunta para você. Se eu tenho, por exemplo, Joãozinho e Luizinho. Se Joãozinho operar mais do que Luizinho, vamos imaginar, Joãozinho operou 500 jogos no mês. E Luizinho operou 50 jogos no mês. Quem ganha mais dinheiro, Joãozinho ou Luizinho? Responde aí. O que você acha? Quem operou mais ou quem operou menos? Aí você vai vir com depende, né? Então tá bom. Então vamos matar o seu depende aqui, ó. Vamos falar sobre isso. Essa é a pergunta. Você sabe fazer trading? Porque se a sua resposta for não, se você ainda não ganha dinheiro com trading de nenhuma forma, você não sabe fazer trading, não importa se você faz menos ou poucos jogos, menos ou mais jogos. Se você não sabe fazer trading, o overtrading não é para você. Então você, antes de tudo, isso é óbvio, mas eu tenho que dizer. É claro que você tem que saber o que está fazendo. Agora vamos imaginar que Joãozinho e Luizinho, os dois, sabem fazer trading. Os dois, tá bom? Os dois estudaram no mesmo lugar, os dois têm as mesmas ferramentas, os dois, enfim. Os dois têm a mesma banca, os dois têm o mesmo método, ok? Tá tudo lá nivelado. Agora eu acabei com o seu depende. Agora me diga, Joãozinho ganha mais? Joãozinho fez, por exemplo, como é que... Deixa eu escrever aqui, né? Eu nem me lembro quem mais tinha feito mais jogos. Vamos colocar aqui, ó. O Joãozinho, do Jota, tá? Fez 500 jogos no mês. E o Luizinho, que é aqui do L, fez só 50 jogos no mês. Quem ganha mais? Joãozinho ou Luizinho? E aí? Comenta aí. Eu vou explicar para você. Eu vou dizer para você quem vai ganhar mais dinheiro e por quê, tá? Esse cara vai ganhar mais dinheiro e acabou. Joãozinho vai fazer mais dinheiro do que o do Luizinho. Ah, não tem A mais. É muito simples. E eu vou explicar para você por quê. Vamos lá. Deixa eu correr aqui com o mouse para ficar aqui no meio da tela. Olha só. Tem uma coisa no trading que todo mundo vai dizer para você. Isso aqui é unanimidade. Chamado longo prazo. Tá? Longo prazo. Vamos dizer para você. Você precisa de longo prazo para fazer dinheiro. Só que, na verdade, longo prazo é nada mais, nada menos do que volume. Deixa eu diminuir aqui um pouco essa fonte. Longo prazo é nada mais, nada menos do que volume. É a mesma coisa. Longo prazo e volume é a mesma coisa. Imagina só que você ficou, por exemplo, 12 meses, ou seja, um ano, e no final de um ano você fez, sei lá, 500 operações. Em 12 meses. Agora, imagina só que o outro trader, ele ficou 3 meses, e em 3 meses ele fez 500 operações. Ricardo, quem ganhou mais dinheiro aqui? O que você acha que é mais importante? Ah, cara, esse aqui fez mais longo prazo. Não, queridos. Longo prazo é o volume. Este cara e este cara fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. O que importa não é isso aqui. Eu tô falando pra gente que já sabe fazer trade, tá bom? Não é isso aqui que importa. Esquece isso. O que importa é isso aqui, ó. É isso que importa. Porque se eu pegar um cara que em 12 meses fez, sei lá, 300 operações, e o outro, em 12 meses, fez 800 operações. Este cara aqui, ó, é igual a esse, não é? 12 meses. Só que esse aqui fez um volume muito maior de operações. Os dois sabem fazer trade. Os dois têm o mesmo capital. Os dois têm o mesmo tudo. Este cara vai ganhar mais dinheiro do que esse. Acabou. É assim que é. Tá bom? É muito simples você entender. Então, ó, volume. É o volume que importa. Não é o longo prazo. Não adianta eu ficar 12 meses operando. No final de 12 meses eu operei 100 jogos. Não adianta. O que importa é o volume. Não esqueça disso nunca. Tá bom? Então, overtrading é você fazer muito trade. Então, aprenda a fazer trade primeiro. Crie as metodologias. Criou? Tá tudo bonitinho? Tá? Agora, lindão, é a hora de você fazer overtrading. Muito trade. Agora, vamos lá. Vamos lá que eu tenho que explicar o porquê que isso pode deixar você rico. Como fazer isso aqui. Vamos lá. Eu vou dar o meu próprio exemplo pra você. Tá? Eu passei anos até, cara, eu tô falando esse vídeo pra você, hoje é dia 13 de julho de 2020. Eu, até novembro de 2018, cara, eu faço trade há muitos anos. Até novembro de 2018, sabe qual era o meu volume de jogos? Eu fazia isso aqui, ó. Presta atenção. Eu fazia, assistia, ó. Assistia, em média, em média, entre 100 e 150 jogos no mês. É um volume bem interessante pra você assistir jogos, né? Entre 100 e 150 jogos no mês. É muito jogo. Falando, assisti, jogo, visual, telinha ali, assistindo o jogo. Beleza? Assistia isso. Agora, ó. Operados. Jogos operados, em média, entre 30 e 50. Eu operava entre 30 e 50 jogos no mês. Ou seja, eu tinha que assistir 100 e 150 jogos pra operar entre 30 e 50 jogos. A maior parte dos jogos que eu assistia, eu não operava. Por quê? Porque eu não tinha oportunidade pra eu trabalhar minha metodologia. Se você não sabia, se você acha que todo trader opera todo jogo, não é assim, não. Tem jogos que não tem oportunidade, eu não fazia nada. Então, tudo bem. Tá bom? Então, era isso. Essa aí era a minha média. De jogos, tá bom? A quantidade de operações era maior. Eu costumava... Tem jogos que eu fazia, vai lá, duas, três, quatro operações no mesmo jogo. Então, meu volume de operações é maior do que isso. Agora, a quantidade de jogos operados é isso daí. Meu retorno médio. Lucro. Colocar aqui, ó. Não colocar nem ROI. As pessoas se confundem com ROI. Ativem um ROI de tantos por cento. Cara, lucro sobre a banca. Qual o percentual de lucro sobre a minha banca? Tá bom? Ficou tudo muito mais fácil pra você entender. Então, o meu lucro médio no mês é 17%. Até novembro do ano passado, esse aqui era o meu lucro... Deixa eu trocar aqui a fonte. De 17%. Meu lucro médio no mês. O meu lucro médio anual... O meu lucro médio anual é ficar muito perto disso aqui, ó. 200%. Tá? 180, 220, por ali. Este é o retorno que eu sempre tive fazendo esse volume aqui de jogos. Tá bom? Esses jogos aqui. Agora, olha só. Os meus métodos mudaram? Sim. Não o princípio. A forma de eu operar o mercado, eu mudei de novembro pra cá. O princípio é o mesmo. O que mudou é só a forma de eu ler o mercado. Eu vou explicar pra você. Tá? Nézio, eu não vou explicar o método, não. Vou só explicar pra você uma coisa relacionada com o volume. Eu vou até usar essa mesma tela, tá? Hoje, ó... Eu não assisto mais jogos. É isso que mudou. Eu assisto ainda, acompanho, mas eu não tomo decisões. Eu não preciso mais assistir o jogo pra operar. E por não precisar assistir o jogo mais pra operar, o meu volume de jogos operados aumentou muito. Eu não posso te dar uma média ainda, por quê? Por conta da pandemia. Então, a pandemia fez com que o volume de jogos caísse e agora está voltando. Mas como é que eu fui no último mês? Vou te falar os meus resultados do último mês, tá? No meu último mês, eu tenho uma média. Vou te dar uma média por dia. Tá bom? Por quê? Teve pelo menos uns dez dias no último mês que eu não operei. Pelo menos uns dez dias. Então, eu trabalhei razoavelmente menos no mês anterior. Mas, mesmo assim, teve um volume de jogos alto. Então, a minha média de jogos trabalhados no dia foi isso aqui, cara. Trinta. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos trinta jogos por dia. Por dia. Tá? Desculpa. Aqui, ó. Operações. Não são jogos. Operações. Tá bom? Operações realizadas por dia em média trinta. Isso pode ser em trinta jogos ou pode ser em vinte jogos. Tá bom? Vinte e cinco jogos, em dezoito jogos. Por dia. Por dia. O que eu estou querendo te dizer? Que eu praticamente, em um dia, eu estou fazendo o volume que eu fazia no mês inteiro. Não é. Não chega a ser exatamente isso. É menos. Mas, se eu pegar dois dias operado. Se eu pegar um final de semana. Um final de semana e operado. Cara, é o meu mês inteiro de novembro pra trás. E os meus resultados, os meus resultados, eles são muito semelhantes. Eu não consigo te dar ainda qual vai ser a minha média. Porque são poucos meses ainda. Mas, eu, em um mês que eu trabalhei pouco, no último mês, eu fechei com cinquenta e oito por cento. Sobre a banca. Sobre a banca. Eu fechei com cinquenta e oito por cento. Não é porque eu sou melhor do que você. Não é porque eu melhorei os meus métodos. Não, cara. É por conta disso aqui, ó. Volume. O volume de jogos que eu tô trabalhando é muito maior. Muito maior. Eu estou fazendo overtrading. Eu estou operando uma quantidade de jogos muito, 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 muito maior do que eu operava antes. Mas, cara, como é que você tá fazendo isso? Cara, você pode fazer isso de algumas formas, tá? Eu, hoje, eu opero, por exemplo, utilizando scanner. Eu tenho um scanner hoje da Full Trader, tá? Você pode utilizar outro scanner. Você pode ter outras metodologias, enfim. Você pode trabalhar só vendo, sei lá. Cria um metro pra só trabalhar vendo gráficos, só vendo números do SofaScore, do, sei lá, cara, do, da 365, não sei. Não sei o jeito que você vai criar pra acompanhar muitos jogos ao mesmo tempo. Hoje, quando tá rolando um jogo, por exemplo, no domingão, tá tendo ali 60, 80 jogos ao mesmo tempo. Eu acompanho todos. Se tiver oportunidade em todos os jogos, eu vou operar todos os jogos. Todos os jogos. Eu não vou perder oportunidade. É isso que eu quero te dizer. O overtrading é nada mais, nada menos do que eu fazer um... Você pegar o seu longo prazo e encurtar ele, por exemplo, há um mês. Jogos que demorariam pra você acompanhar em um ano, você opera em um mês. Ou em dois meses. É isso. Se você tem método que ele é validado e que ele funciona, por que esperar um ano pra fazer 200%? Você pode fazer 200%, quem sabe em dois meses, em três meses. É sobre isso. É sobre isso que eu tô falando pra você. E por que isso pode deixar você rico? Ora, vamos lá. Vamos fazer aqui um cálculo com você. Vem comigo aqui. Vamos fazer aqui uma conta, tá? Vamos imaginar que você tem aí um capital já interessante. Vamos pegar um capital aí, sei lá, cara. Pô, Ricardo, eu já cheguei a 10 mil dólares. Bom, Ricardo, mas eu ainda não tenho. Calma, que eu vou te falar como é que você chega lá. Enfim, você chega lá fazendo o trading. Ah, eu só tenho 100 dólares hoje. Você vai crescendo. Você vai evoluindo com métodos que eu já te mostrei, inclusive, em aulas anteriores. Quero ver se eu coloco aqui em cima. Vai aparecer pra você em algum lugar aí. Pra você acompanhar nossas aulas anteriores aí. Mas, às vezes, você chegou aqui, ó, tá? A 10 mil dólares. Não é muito dinheiro. Tá bem longe de ser muito dinheiro isso. E cuidado com as suas referências aí. Isso aqui tá bem longe de ser muito dinheiro. Mas vamos imaginar que você chegou num capital médio, legalzinho aqui de 10 mil. Se você é um cara que faz, por exemplo, como eu, que tava fazendo lá em média 17%, ó, vamos pegar aqui, ó, 15%. Pô, cara, é difícil fazer 15%. Não é. Não é. Não é tão difícil assim fazer 15%. É comum o cara que opera com leitura de jogo visual, assistindo o jogo, fazer 15%. Pra este cara não é fácil. O porquê que não é fácil? Não é porque ele não é um bom trader. É porque o volume de jogos que ele acompanha é menor. Se você que trabalha com leitura de jogo visual, cara, fazer 7%, 8% ao mês é muito bom. Muito bom. Tá bom? Por quê? Porque você precisa assistir o jogo. E você não consegue assistir 30 jogos ao mesmo tempo. Então você perde muita oportunidade fazendo leitura visual de jogo. É o que eu fazia. Tá bom? Agora, se você conseguir operar os jogos sem precisar assistir os jogos, você consegue operar muito mais jogos. Só que você tem que desenvolver essa competência e essa habilidade. Certo? Vamos lá. Com 10 mil. Eu vou pegar aqui pra você 10%, só pra facilitar a conta. Se você fizer 10% no mês, por exemplo, você tá falando o quê? De milão. Mil dólares. No mês. Com mil dólares, você tá falando que isso aqui é o quê? Deixa eu diminuir aqui um pouco a fonte. Mil dólares. Você tá falando de 5 mil reais em média. Certo? Aí no seu mês. É mais ou menos isso. Tá. Agora, e se você continuar com os seus 10 mil? 10 mil dólares? Só que ao invés de fazer 10% no mês, no mês, por fazer um overtrading, fazendo o overtrading, você consegue adiantar resultados que você teria lá, sei lá, em 4 ou 5 meses. E aí você faz isso daqui vezes 4, por exemplo. Vezes 5. E aí, por conta do overtrading, você vai lá e fecha o mês, por exemplo, com 5 mil dólares. Ricardo, 50% da banca? É, cara. Falei pra você, no último mês eu fiz 50%. E olha, sério, a minha busca é fazer mais do que isso. Eu quero, eu quero concluir o mês com pelo menos 100% da minha banca. Pelo menos. Por quê? Se eu conseguir fazer no mês a mesma quantidade de jogos e com a mesma qualidade que eu fazia no ano inteiro e eu fechava o ano em média com 200%, por que eu não posso fechar um mês fazendo, por exemplo, um volume de jogos que eu faria em 6 meses e fechar com metade do que eu faria no ano? Que é o quê? 100%. É completamente possível. Por que não? É volume, lindão. É só, eu só preciso dar um jeito de acompanhar mais jogos. É isso que eu tô fazendo. É só isso. Não tem segredo nenhum. Não tem nada pra se falar em relação a isso. Ah, mas é um valor alto. Cara, o valor é alto pra você que opera vendo o jogo. Agora, se eu opero com tecnologia e não você assistiu o jogo, eu acompanho muito mais jogos do que você. Então eu ganho muito mais dinheiro que você. Eu e qualquer pessoa que faz isso. É óbvio. Simples assim. Tá bom? Então aqui, ó, com 5 mil, nós estamos falando do quê? 25 mil reais. 25 mil reais. No Brasil, no Brasil, só 5%... Deixa eu trocar a fonte aqui. No Brasil, 5% das pessoas ganham mais que 5 mil reais. 5%. Eu não sei te dizer quantas pessoas ganham 25 mil, mas deve ser perto aí de 1% da população fazem mais de 25 mil reais no mês. E você pode fazer isso aqui e você pode fazer isso aqui e muito mais do que isso aqui. Se você me acompanha no Instagram, por exemplo, tem mês que eu fecho lá no Instagram com 35 mil, 40 mil. Teve uma sequência que eu fiz lá em uma sequência que eu fiz lá em uma semana, em 13 dias, com você operando praticamente só Bielorrússia. E eu fechei com 13 mil dólares. Em 13 dias operados. 13 mil dólares. Postei pra você no Instagram. Fiz, inclusive, todo dia postando pra você resultado, filmando tela. 13 mil dólares. Claro, eu opero com um capital maior hoje. Inclusive, é um capital bem maior do que este. Mas, cara, é completamente possível por conta disso aqui. Por conta disso, ó. Overtrading. Overtrading e você sabe fazer trade? Você tem que saber fazer trade. Depois que você sabe fazer trade, você faz overtrading. Então, sim, o overtrading pode deixar você rico. Entendeu? Ah, cara, não é polêmico. Inclusive, nosso próximo vídeo. Não sei se o próximo, mas essa semana eu vou gravar um ainda falando disso aqui, ó. Networking. A chave da riqueza para o trader. Se você tá achando que isso é muito dinheiro, fazer 25 mil, 30, 50 mil reais com o trading, você tá com um problema sério de networking. Sério. E talvez seja por isso que você ainda não faz dinheiro com o trade. Porque isso tá atrapalhando o seu sistema de crenças todinho. Tá bom? Mas eu vou falar disso pra você aqui em um outro vídeo. Certo? Beleza? Galera, é isso. É isso que eu tinha pra falar pra você hoje. Eu vou deixar pra você aqui uma sugestão de alguns vídeos pra você acompanhar, de aulas pra você fazer. Tá bom? E é isso, ó. Enquanto isso, eu falei pra você que no final desse vídeo, você vai ter uma oportunidade de acessar o nosso treinamento gratuito. É muito simples, ó. Quando nós batermos 100 mil inscritos aqui no YouTube, 100 mil inscritos aqui no YouTube, eu vou liberar pra vocês o nosso treinamento básico, que custa 197 reais. Eu vou liberar pra você por... É um real, tá? É gratuito. É um real que é só pra você entrar na plataforma pra fazer o cadastro, que não dá pra fazer lá de forma... Cadastro gratuitamente. É o valor mínimo. É um real. De 197 vai ficar por um real. E eu ainda vou liberar pra vocês 30 dias de acesso a nossa sala do Discord, onde a gente faz trade ao vivo. Você vai fazer trade comigo, todo dia. Comigo, com o Alex The Trader, com o Gustavo Bicalho, com o Murilo Mussumago, que é o mago do CS. Com o César. Enfim, a galera toda que tá lá. Tá bom? E, além disso, eu vou liberar pra você um pacote de aulas, que são um pacote de aulas especiais, que são aulas profissionais, com métodos criados ali pra Correct Score, pra Match Odds, pra Under Limit. Eu vou liberar esse pacote pra você. E esse pacotezinho aqui de aulas, o valor é 497. E eu vou liberar ele pra você totalmente gratuito. Gratuitamente. Quando nós batemos aqui 100 mil inscritos. Então, Ricardo, como é que eu faço pra ajudar? Ah, peraí. Eu não vou liberar só pra você, não. Eu vou liberar pra você e pra 10 amigos seus. Você vai poder cadastrar 10 amigos pra receber esses treinamentos gratuitos também. Mas quem são os 10 amigos? São 10 amigos que você vai convidar agora pra vir aqui e se inscrever no nosso canal. Tá? Vai lá no seu WhatsApp e chama 10 amigos. Fala, meu, é só você ir lá e se inscrever. Assim que o canal bater 100 mil pessoas, o Ricardo vai liberar pra gente o treinamento, o acesso e mais esse mini treinamento aqui que custa 497. Ele vai liberar pra mim e pra vocês. Então, vão lá e se inscrevam no canal. É só você trazer seus amigos pra cá. Fechou? Então, assim que a gente bater, a gente vai fazer essa liberação. Ricardo, como é que vai funcionar? Como é que eu vou indicar o meu amigo? Como é que eu vou saber? Enfim, primeiro, corre. Vamos bater os 100 mil. Assim que bater 100 mil, eu vou fazer um vídeo. Eu vou mandar o link pra você. Você vai se cadastrar, cadastrar os seus amigos. E a gente vai mandar os treinamentos pra você. Tá bom? Então, corre aí, compartilha com seus amigos e deixa o like no vídeo. Se você não estiver inscrito no canal, nem você ganha. Então, se inscreva no canal, você também. Fechou? Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.